Hoje, aonde que tem, com dificuldade, mesmo que tenha, algumas florestas em pé? Na terra indígena. Os indígenas hoje não pensam em riqueza, não pensam em ter muito dinheiro. O que eles querem mesmo é viver bem, saudável e ter aquilo para os filhos, netos, bisnetos e futuras gerações. O que eles comem hoje, daqui 10, 30, 40 anos, os seus netos, bisnetos estarão comendo também. A gente vai construindo mesmo a própria história e isso se faz ao caminhar. Então, a cada passo que você vai dando, você está ali traçando aonde você quer chegar. Nesse sentido de buscar sempre o respeito, a valorização, o fortalecimento dos povos indígenas e também, assim, buscando esse reconhecimento da diversidade cultural e étnica que existe no país. Nós cuidamos da nossa terra, praticamos da nossa cultura e isso vai até nas próximas gerações que vem ainda, sem estragar a nossa floresta. A constituição garante que o indígena viva em seu território, em sua terra e tenha condições de reproduzir a sua cultura, seu modo de vida. Isso é constitucional. A conquista da terra é um importante elemento, o elemento mais fundamental e básico da proteção territorial e, portanto, da gestão territorial. Então, tem muita luta entre os povos indígenas em garantir território e, onde tem terra demarcada, o desafio deles é realmente fazer a gestão disso. Só que assim, para a nova realidade, é necessário colocar no papel, de forma planejada, o que realmente é necessário que vai trazer o benefício para as comunidades indígenas a partir do trabalho coletivo. E aí surge a Penegate, a Política Nacional de Direção Ambiental de Terras Indígenas. Onde se contempla, dentro desse decreto, essa questão de valorizar as iniciativas já existentes dos povos indígenas, valorizar a visão dos povos indígenas sobre essa questão da gestão dos territórios. Ela dá uma diretriz, ela dá um rumo para as ações indigenistas e ambientais para as terras indígenas. Então, de alguma maneira, ela ajuda a organizar essas diferentes ações. Foi uma ideia que surgiu dos povos indígenas, foi uma ideia que surgiu da base. E nas consultas, foi organizada pela FUNAI e o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, uma no Nordeste, uma no Sul, uma em Campo Grande e outra em Cuiabá, e a quinta fechamos no Amazonas. Foram 1.200 lideranças indígenas, povos indígenas consultados. Houve realmente uma participação massiva das comunidades indígenas. Hoje nós temos uma grande experiência sobre isso, que ninguém não faz sozinho. Hoje as coisas acontecem só em parceria, só com diálogo, só com construção, responsáveis. E por que começar primeiro com a formação? Porque é necessário que o Estado, através da FUNAI e o Ministério do Meio Ambiente, seus agentes possam estar compreendendo. Compreendendo claramente o que significa a política, como eu falei, para auxiliar os povos indígenas no desenvolvimento desses projetos. Precisamos formar as comunidades, capacitar melhor, conhecer a estrutura, conhecer as políticas, conhecer inclusive onde tem que buscar, quem é que tem que colaborar. Então o curso ele proporciona isso, que as pessoas recebam o conhecimento do que traz a política e também essa troca, mesmo já aqui durante o curso com os povos indígenas. Assim eu acho que vai facilitando as relações. Mas essa iniciativa de fazer essa formação, ela começou numa articulação entre o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e a FUNAI. O IEB entrou como parceiro nessa iniciativa, principalmente para executar esses cursos em Rondônia, no Sul e em Roraima, mas está trocando experiências com a FUNAI e o ICMBio para os cursos que vão ser implementados nas outras regiões do Brasil. Quando a gente sentou junto com a FUNAI, com a MMA, para elaborar o curso juntos, uma das coisas que a gente fez muita questão de bater e de frisar foi que a gente faria os nossos cursos dentro de centros indígenas de formação, que precisam ser valorizados, que precisam ser consolidados, que tenham uma história de luta, que são espaços de construção de conhecimento. A forma como o curso foi montado, com esses debates locais, debates em grupo e a apresentação, depois, houve muita troca de experiências. Desde o primeiro módulo que a gente vem acompanhando aí, a gente teve conhecimento já das nossas terras indígenas, como defender, fazer o que para defender. Onde deu para visualizar o que é a Penegate, que eu particularmente não sabia exatamente o que era, mas esse módulo me fez abrir uma visão para entender o que é esse Penegate. E dentro desse contexto da política, o protagonismo da mulher. O segundo módulo agora veio mais para a gente verificar, né, e na forma de como vamos fazer essa implementação da gestão ambiental nas terras indígenas. E hoje nós estamos aqui no terceiro módulo, né, tendo conhecimento já das leis, né, dos decretos que foram criados, né, a favor da gente e contra a gente, povos indígenas. E assim a gente vai poder falar da Penegate de uma forma mais clara e com mais conhecimento mesmo sobre a própria política. Claro que a metodologia fez com que vocês aprendessem essa questão de mostrar a preocupação, né, entre vocês e entre os que não são indígenas, que também participaram e que hoje saem com uma outra forma de pensar, uma outra forma de avaliar a gestão das nossas terras. E acho que todo mundo sai feliz, sai entendendo mais o que é a Penegate, sai com condição de ensinar para outras pessoas, para as outras instituições, para as suas comunidades o que é a Penegate, né. A gente não pode aprender e deixar guardado para a gente, tem que mostrar o que aprendeu. Tentar mostrar para os meus pares, para os colegas de trabalho, né, que trabalham com a conservação, de que a gente está no mesmo barco. E nesse norte de a gente poder ter o desdobramento, né, desse trabalho que vem sendo feito da própria formação dos indígenas, né, quanto multiplicadores do conhecimento da política, multiplicadores de implementação da política, junto com o governo federal. E esse espaço propiciou, não só a construção de muitos saberes dessa turma aqui de alunos, mas a construção de muitas amizades também. Chegou a hora de, então, juntar forças e mostrar que a conservação de terras indígenas, né, o respeito à cultura indígena, A conservação dos recursos naturais, né, é muito em função de uma necessidade global, de todo mundo, né. Assim, nesse sentido de despertar mesmo esse espírito de guerreiro, de guerreira, e assim a gente tanto ampliar a luta e ampliar também as conquistas, né, para os povos indígenas. Obrigado. 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 Obrigado.